Algumas das cidades mais desenvolvidas são economicamente significativas para o continente e o rosto do mundo. Sabemos que para essas cidades serem consideradas desenvolvidas, deve ter uma boa infraestrutura, saneamento básico sustentável, além da história e acima de tudo, deve ter modernidade. Com ela vem a estabilidade política e um conjunto de investimentos na segurança. Eles servem como centros financeiros, de moda, comerciais e educacionais. São centros globais de atividades onde pessoas de todo o mundo vão para discutir ideias, comercializar bens e serviços e envolverem-se em atividades de lazer. Essa cidade tem muitas residências, escritórios, shopping centers, parques zoológicos, teatros, estádios e outras comodidades que lhes dão vida. Consequentemente, atraem sem esforço turistas de diferentes culturas. Vamos ver as 10 cidades mais desenvolvidas de África em 2024. Olá, esse é mais um vídeo do Caneceu.na África. Se inscreva no canal, ative as suas identificações e lembre que o canal depende do seu like. Em primeiro lugar, a cidade do Cabo, África do Sul. A cidade do Cabo, na África do Sul, é uma cidade com uma beleza natural de tirar o fôlego aos visitantes e denegável brilho arquitetônico. Essa cidade evoluiu para algo extraordinário. Uma coleção de estruturas impressionantes, altas e contemporâneas estão no centro da cidade do Cabo. Quanto visto de cima, quase que parece com Nova Iorque. A cidade possui das melhores infraestruturas do mundo, com uma excelente função de arquitetura e tecnologia. O estado da cidade do Cabo está entre os mais espetaculares do mundo. Porto Luz, Maurícias Localizada nas Maurícias, Porto Luz é uma das cidades mais desenvolvidas de África. Incrivelmente bem desenvolvida, a cidade conta com uma longa e magnífica história. A sua arquitetura impressionante homenageia o passado colonial do país e a importância da cidade do mundo moderno. A mesquita Jumã, a Catedral da Saint James e o Templo Indiano Tamir são alguns dos marcos notáveis da cidade. Maurícias é uma nação insular que recebe visitantes de todo o mundo. Abidjan, Costa do Marfim A capital da costa do Marfim, Abidjan, é um centro de comércio e investimentos internacional, com um estado alista por causa de seus belos horizontes e atrações turísticas. Abidjan é uma das cidades de língua francesa mais importantes da África e já foi um importante centro comercial para o continente. O núcleo principal de Abidjan é uma convergência de arranha-céus. As vias navegáveis que sobem até o porto estão voltadas para o centro da cidade. O porto, de grande importância, ajuda a interligar Abidjan com todo o mundo no transporte de mercadorias e serviços. Dar es Salaam, Tanzânia A capital da Tanzânia também é uma das cidades mais desenvolvidas, o que provavelmente surpreenderá muita gente. Dar es Salaam, no entanto, experimentou um crescimento significativo nos últimos anos, afirmando-se como uma das cidades mais impressionantes de África. A bela Dar es Salaam está situada em torno de um corpo de água. É uma cidade portuária única, na qual se pode sair de um arranha-céu e depois pegar um barco para outra área da cidade para participar de uma conferência no outro arranha-céu. Grandes hotéis e impressionantes estruturas comerciais alinham-se na principal via da cidade. O sistema de transporte da cidade é eficiente, sendo possível viajar de autocarro, táxi ou de barco. A Etiópia é uma das nações historicamente mais significativas do continente. É uma nação antiga e culturalmente rica. A infraestrutura e os edifícios imponentes de Addis Abeba complementam o papel da cidade com uma das cidades mais desenvolvidas da África. Addis Abeba é a sede da União Africana. Por causa de sua importância histórica, diplomática e política para o continente, a cidade é conhecida como a capital política da África. Lagos, Nigéria Lagos tem grande prazer em ser a cidade mais populosa de África e o centro econômico da África Ocidental. Lagos é uma das cidades mais movimentadas do continente e abriga muitos empreendimentos. As duas principais áreas da cidade, o continente e a ilha, abrigam algumas das melhores e mais movimentadas áreas do mundo, incluindo Leque, Vitória e muitas outras. Por causa das atrações da noite de Lagos, a cidade é conhecida como a cidade que nunca dorme. Lagos e automation Política e economicamente, Nairobi é uma das cidades mais importantes de África. Muitas empresas locais chamam-na de LAR e é consistentemente classificada como uma das principais cidades turísticas do mundo. Também serve como sede de muitas organizações internacionais, incluindo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E também o escritório das Nações Unidas em Nairobi, que atua como o principal escritório de coordenação regional da ONU para a África e o Médio Oriente. Em Nairobi, o comércio e a cultura coexistem. TUNIS, TUNISIA Com mais de 3 milhões de habitantes, TUNIS tem sido consistentemente considerada uma das cidades mais desenvolvidas do continente. A capitada TUNISIA é um importante centro de história, cultura, comércio e turismo. Esta cidade portuária é um dos destinos turísticos mais populares do norte de África. Arranha-seus, edifícios enormes e estruturas antigas que exibem a arquitetura tradicional do norte da África acompanham um horizonte. Gabarone, na África austral, é uma região deslumbrante com infraestrutura dinâmica, política, estável e cultura tão diversificada quanto próspera. Gabarone, a capitada Botsuana, tem um desenvolvimento igualável no continente. É um centro econômico e um ponto de interesse turístico. E é um dos principais produtores de diamantes do mundo. Por último lugar, Joanesburgo, África do Sul Joanesburgo é um dos melhores e mais prestigiados destinos de viagem da África do Sul e a mais rica cidade do continente. A cidade foi fundada durante a Corrida ao Ouro em 1886. Ricos garimpeiros transformaram a área numa das melhores e mais ricas cidades de África. O Carton Center of Towers fica no topo de um dos arranha-seus do centro da cidade. Outros marcos importantes da cidade incluem a Praça Nelson Mandela, a Galeria de Artes de Joanesburgo e o Metecasino que atrai jogadores de todo mundo. Outros marcos importantes da cidade. Obrigado.